Vamos falar agora sobre propriedade intelectual, tema de grande relevo, principalmente com o avanço da tecnologia, muita coisa foi desenvolvida, integrada na sociedade. Eu vou conversar aqui com a Débora Lopes, que é advogada e está à frente da Comissão da Propriedade Intelectual, que recentemente recebeu um prêmio lá em Brasília. E, primeiramente, parabéns, bem-vindo ao programa e queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse prêmio. Obrigada, Sérgio, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto. Nós realizamos três seminários de combate à pirataria nos últimos três anos e, nessa última edição, até pela relevância que o evento já tem aqui na UAB Santos, a cada ano a gente vem melhorando o evento, e vem tendo mais quórum, mais interesse, nós nos aplicamos para concorrer a uma premiação que é realizada pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que é um órgão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que reconhece iniciativas relacionadas ao combate à pirataria, tanto de instituições públicas, quanto privadas, quanto associações. E nós tivemos aí esse grande prazer e satisfação de sermos um dos escolhidos para receber esse prêmio, esse reconhecimento, dado aí esse pioneirismo da UAB Santos em promover esse assunto, em fomentar esse assunto junto à sociedade, às autoridades públicas e às marcas também, né? Sim, e aí eu estava conversando sobre a doutora Juliana, que também estava à frente do Fashion Law, né? E direito da moda, e você é à frente da propriedade intelectual, e elas se conversam, porque marcas, registros, e nós temos aí um, principalmente depois de pandemia, um mercado todo aquecido, e as pessoas hoje, via redes sociais, criam marcas de óculos, de roupas, dizem aquilo que às vezes são cópias, às vezes não são respeitadas, e tudo eu acho que a autoridade brasileira deve ficar, e o legislador também deve estar municiado de conhecimento realmente vital, né? Sim, é importante ressaltar que esse seminário é realizado por várias comissões em conjunto, Então, é uma iniciativa da comissão de PI da UAB Santos, junto com a comissão de PI da UAB do Guarujá, que é presidida pela doutora Soraya Embaçaí, que esteve conosco recebendo o prêmio, junto com o Davi, que também participou ativamente na organização e na estruturação desse seminário, e aqui em Santos tem o apoio à participação das comissões da moda, aduaneiro, direito digital e direito do consumidor, porque a pirataria é um assunto que acaba envolvendo muitas frentes, né? Então, a gente teve muita preocupação em trazer a comissão de aduaneiro justamente para trazer esses aspectos do Porto, como são feitas as apreensões aqui, já que o Porto de Santos acaba sendo um canal de um filtro do que entra no mercado, eles têm mecanismos e eles participaram, o delegado da Receita Federal, da Alfândega do Porto de Santos, participou das três edições e pôde trazer para a gente como são feitas essas apreensões e essas conferências em relação às mercadorias falsificadas. Já a questão do direito do consumidor trouxe os aspectos principais do como isso impacta a saúde, o consumidor digital em relação ao mito digital que você mencionou agora, foi algo que a gente quis trazer, ressaltar bastante, como hoje a pirataria acaba sendo até mais difícil de ser identificada na internet, a gente tem, a gente é impactado com anúncios o tempo inteiro e as próprias plataformas de comércio eletrônico, elas muitas vezes acabam permitindo que esses produtos sejam comercializados, falsificados, existe uma questão legislativa em relação à responsabilidade desses provedores, dessas plataformas, então a gente está realmente vivendo um momento importante para falar sobre isso. É um momento, inclusive, onde as coisas são criadas rapidamente, você não sabe o que é o cópia do que, você não sabe quem criou primeiro, porque nós estamos falando de um comércio global, onde as pessoas estão se conectando, antigamente era mais fácil, era dentro do país, você não tinha um comércio internacional tão forte, então rapidamente você via o que era, com a abertura você tem esse mercado inundado de produtos falsificados, que praticamente são originais, então é muito difícil, e o mundo, nós temos aí a China, que produz muito isso daí, e aliás o mundo está passando por dificuldades, que está à beira de guerras e guerras, e de parceiros que abastecem o mercado um do outro, inclusive até de pirataria. Sim, sem dúvida, existe inclusive aí um mercado de réplicas, que é bem presente no mercado da moda, que é como se fosse algo aceitável, que você tem uma réplica, é quase, é diferente de um produto falsificado, ter uma réplica de uma bolsa de uma marca de luxo, algo que é quase aceitável ali, dentro das pessoas que consomem essas grandes marcas, então é muito importante a gente ressaltar que isso é crime, e quando um consumidor adquire um produto pirata, ele não está em vantagem, porque ele está pagando menos, ele está totalmente em desvantagem, primeiro porque aquele produto pode oferecer algum risco para a sua saúde, ele não vai ter nenhum tipo de controle de qualidade, e ele vai estar sendo produzido dentro de um mercado que tem relação com vários outros crimes, como o trabalho escravo, claro, a questão da falta de recolhimento dos tributos, então ele afeta a economia de uma forma bastante relevante para a economia do país, e também está ligado ao tráfico de armas e drogas, todas as operações acabam chegando nesses crimes também. Certamente, é uma cadeia toda de crimes que vão, em sequência, vão acontecendo, mas falando sobre propriedade intelectual, o que me chama a atenção e que não há, porque o marco da internet, ele nasceu para dar diretrizes para a criação de leis, e ao longo do tempo ela vai fazendo, é como uma criação artificial, o marco da internet, ele vai crescendo legislações, mas hoje em dia essa enxurrada pelos aplicativos, e a gente pode falar que é o TikTok, Instagram, as pessoas deixam de ter, criam profissões em razão do celular, e para fora você cria, nada se cria, tudo se copia, o Lavuzier falava isso daí, há uma problemática, porque nós temos a questão de tributação e própria criação, hoje na internet você vê um negócio, amanhã você vê igualzinho com outra pessoa, com outra marca, 20 reais, a nossa rede social recebe um monte de coisa igual, marcas diferentes, mas produtos praticamente iguais, como a gente conseguir, como você imagina que a evolução da legislação, para brecar isso daí, É, é bem complexo. Brecar é impossível. Mas esses fatores que você trouxe são bem importantes, e acabaram aumentando, piorando essa questão das cópias, das imitações, porque de fato muita gente está na internet, muita gente está produzindo conteúdo, criando muita coisa, e querendo se valer muitas vezes a fama de algum produto, de alguma coisa que já deu certo, então se inspira, copia, mas não faz igual. Nós temos legislação, já que tratam tanto da violação de marcas registradas, quando você se apropria de algum signo que identifica algum produto ou serviço, e tem a legislação dos direitos autorais, que protege justamente as criações artísticas, literárias, musicais. Então, as duas legislações tratam especificamente dessas violações, quais são as consequências, elas são tratadas como crime, prevêem pena de detenção, pena de multa, e o que acaba acontecendo é que os próprios detentores desses direitos são eles que precisam se movimentar para realmente fazer a defesa desses direitos. São situações bem complexas que, outrora, incendiam na moral a tela da humanidade. Nós temos aí alguns casos, dubladores, por exemplo, que vão perder o mercado de trabalho, porque a inteligência artificial vai usar a voz original, só que em português. Então, imagine o Stallone falando em português, como que seria, e com a voz dele mesmo. E essas questões da música, por exemplo, que as pessoas estão, de repente botam um holograma do Michael Jackson cantando, e isso pode ser feito em qualquer lugar, na minha casa e tudo mais. Então, essas questões são questões aí que a gente dá... Muito desafiadoras. Bem desafiadoras, né? Porque a legislação é excelente, como você falou, o Código de Consumidores, os princípios do Código de Consumidores são abrangidos praticamente em todas as legislações, na defesa, em defesas específicas do direito autoral e tudo mais. Mas, mesmo assim, tem coisas que vão extrapolando, porque a legislação não previne. Sim. De fato, a gente tem, né? Nós temos muitas leis, a gente consegue usar essas leis para poder conduzir, né? E usar na defesa de alguns direitos, mas algumas coisas que, de fato, estão acontecendo hoje frente à inteligência artificial são desafios, né? E a gente, quando a gente fala de direito de imagem, que é direito de voz, né? A gente fala de direito autoral, que é uma obra musical, por exemplo, são tratados de formas diferentes, né? E esses usos, eles são novos. Então, a gente está aprendendo como a gente vai pegar essa lei que existe e aplicar nessas situações. É mais antiga. Exato. E sem que isso configure um impedimento, um embaraço para a evolução, né? Para, de fato, novos formatos de consumo, de entretenimento. Então, a gente está vivendo um conflito aí, uma ponderação desses interesses entre a evolução, a tecnologia, os interesses das pessoas envolvidas. Até a lei do inquilinato, lá, de 91, ela não previa a alocação, ela previa a alocação de temporada, com prazo... Airbnb, esse tipo de coisa. Agora, criou o Airbnb. E aí, você tem o Airbnb, quem está regulando é o STJ, nessas questões, para você determinar se você utiliza ou não, mas a lei, ela não está, não imaginava que poderia, essa modalidade. e a lei vai se alterando e os tribunais. Por isso, também, além do acúmulo de processo, tem muitos assuntos que param lá que nem eles sabem, né? Essa questão é uma delas. Você tem direito de propriedade, você tem direito de vizinhança, você tem... Tem tudo, entendeu? A convenção condominal, o cara bate isso aqui. A gente compra o imóvel só para investimento e aí está num prédio, quer dizer, todas as questões que a tecnologia colocou na nossa frente, nós temos uma fase de transição para tentar tirar esses notos. Por isso que é importante esse estudo, como você fez, porque... E apresentou a comissão aqui, parabéns, a comissão do Guarujá, todo o trabalho empenhado pelas convenções, é muito, muito importante, porque essa questão da pirataria, com o avanço rápido da tecnologia e-commerce e tudo mais, ela vai inundar o mercado e as pessoas, às vezes, vão estar vulneráveis a produtos até perigosos. Muito, Sérgio, muito. A gente teve aqui um painel sobre pirataria na área da saúde e a gente ficou bem surpreso, muito impactado com essas informações trazidas tanto. A gente teve uma diretora da Johnson Johnson aqui e um pesquisador da área da saúde falando sobre pirataria de medicamentos, e que hoje você tem grupos de WhatsApp e comunidades em redes sociais que vendem medicamentos controlados, medicamentos, por exemplo, até para câncer ou para outras doenças gravíssimas que são vendidos livremente nesses grupos. E é algo que, por conta da tecnologia, Telegram, enfim, a gente, como que isso vai ser regulado, como que isso vai ser... Então, é o consumidor que está na ponta que realmente vai sofrer um grande prejuízo, que está em risco, né? E a gente tem uma questão também social e humana, né? Acho que até isso estava sendo falado na entrevista anterior a mim aqui, sobre o consumo de medicamentos, né? De uma forma muito, assim, indiscriminada, né? Medicamentos... Não há parâmetro... Exatamente. Sem nenhuma trave, os grupos de... Os grupos de... WhatsApp... Na verdade, a questão estética, essa necessidade do que o ser humano tem, faz com que para se emagrecer, tudo mais, ela recorra a produtos. E os produtos são inundados, quando você fala, já aparece aqui, e aí as pessoas, nossa, esse é um valor bom. A pessoa nem desconfia porque ela... Então, você tem... Até pessoas vendendo serviços que colocam silicones na garagem, são colocados pela rede social e tudo mais. É lógico que isso aqui não é... Isso é um crime que é feito, não estamos falando da propriedade intelectual, mas estamos falando dos crimes que envolvem toda essa cadeia que é a internet. Sem dúvida. Os crimes contra a propriedade intelectual, eles têm os seus destinatários que são titulares das marcas ou dos direitos autorais, mas a nossa... O importante de chamar atenção para isso é que não são só os particulares que são lesados, né? É um crime que acaba atingindo a economia de uma forma muito abrangente, que tem outros crimes atrelados e principalmente a saúde do consumidor, né? Então... São temas bem sensíveis. Exato. E a internet sem dúvida nenhuma ela acabou facilitando aí, criando, aumentando, dilatando as formas desse comércio de produtos falsificados, com certeza. Se você imaginar assim, você tem produtos aí, a gente estava falando desde investimentos, roupa, marca e tudo mais, são copiadas, replicadas, você tem... Fazendo com que até as grandes marcas popularizassem porque estavam pendendo o mercado, então teve grandes marcas lá, que era o Gucci, tudo mais, que eram marcas exclusivas que passaram porque também estavam perdendo o mercado porque faziam réplicas iguaizinhas, quer dizer, então tornou mais... É lógico que o mercado chinês é voraz para consumir isso daí, mas você também teve algo que era inatingível e hoje é. Esse é um exemplo de marcas de roupa, mas nós temos aí situações bem, bem, bem peculiares que é essa questão do medicamento. É uma coisa muito importante porque... Muito perigosa. E outra coisa, produtos também, a gente está falando de profissional intelectual também, produtos que copiam um remédio também. Não é só o produto que é um remédio que é ruim que é vendido. Às vezes, o remédio ruim, o remédio que é proibido e é vendido ainda é falsificado. E esses produtos, esses medicamentos, eles chegam na ponta. Muitas vezes, eles chegam às drogarias, muitas vezes, eles chegam ali diretamente. Então, porque a falsificação, ela tem... A gente pode pensar em duas formas de consumo aí, né? Tem os consumidores que eles adquirem sabendo que é um produto falsificado, mas eles querem ter acesso às marcas, como você falou. Então, ele quer ter uma bolsa de marca, ele quer ter um produto de marca, ele quer pertencer, né? Pelo menos, parecer que ele pertence àquele grupo ali. e demonstrar aí um status, enfim, que é um tipo de comportamento. E tem aquele outro consumidor que ele compra sem saber que é falsificado, como, por exemplo, ele compra um medicamento que ele não sabe que é falsificado, ele não sabe de fato que aquilo pode oferecer um risco para a saúde dele, né? Nós também podemos consumir produtos sem saber que eles são falsificados. Então, isso exige realmente um alto grau de conscientização, de educação, né? E diz tudo também, né? Para a gente, na internet, ver realmente qual é a fonte que a gente está adquirindo, realmente se aquele produto tem nota fiscal, né? Se ele está ali, se ele tem... A gente tem que observar tudo, inclusive até o e-mail que você vai fazer uma compra ali, tomar cuidado se realmente ele tem ali um domínio que corresponde ao site daquela empresa. Tem muitas marcas que têm alguns mecanismos, né? já implementados para que os seus consumidores, eles possam checar se o produto é falsificado ou não, porque a gente pode ser impactado mesmo sem saber. Eu acho que é um momento aí de transição, Um momento, na verdade, de aprendizado global com relação a essas questões. Questões essas que até o mundo modificou. Então, você tinha a internet, ela deu a oportunidade e ela equiparou um pouco o mundo de, por exemplo, marcas e produtos que antigamente eram até os anos 90 era inalcançável para muitas das pessoas que são quem viajava, quem tinha poder econômico, falando aí num país como o nosso de desenvolvimento, ainda quem tinha dinheiro para viajar não eram todos e tinham acesso a essas. De repente, a internet possibilitou mas tudo que vem precisa agir com responsabilidade e as pessoas estão entendendo também. Então, quer dizer, é toda uma dificuldade, porque nós temos o mercado chinês, temos um mundo todo ao avesso hoje. Sim. Para você ter uma ideia, até peças de carros e de aviões foram identificadas como falsificadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. muito cuidado com a origem daquilo que a gente consome, de fato. Não, é um tema aí que é um tema bem, na verdade, ardiloso e complexo porque não é fácil. Nós estamos falando para as pessoas não, não comprem. Elas têm a oportunidade no WhatsApp de comprar tudo. Até um rim eles compram. Então, você hoje não tem e não tem como te dizer ah, mas há uma força. essa força tarefa vai acontecer se tiver uma continuidade desse tipo de crime. Mas se fizer isoladamente, dificilmente sabem. Olha, me dá o telefone, você consegue o que quiser. Hoje, no mercado tem Deep Web, tem um monte de coisas. Então, esse tema é sempre muito preocupante e eu quero parabenizar aqui a Débora, a doutora Juliana que chegou aqui agora também pelo prêmio, pelo empenho, é muito relevante, muito importante aqui para a sucessão, mas o tema é muito importante para o presente e futuro. Então, quando as pessoas se empenham em algo que é para a população, é ter que ser trazido e ter que ser levado. Então, eu quero parabenizar na tua pessoa, a todos os outros e parabéns, obrigado e vamos já estar convidada porque tem muito assunto para falar. Obrigada, Sérgio. Eu quero aproveitar e agradecer ao nosso presidente Rafael Meirelles e à diretora do AB Santos que realmente trataram esse assunto como prioridade nessa gestão que propiciaram a gente realizar esse evento que é um evento grande, foi um evento de dia inteiro, então, com palestrantes de altíssimo gabarito, tanto autoridades quanto representantes de marcas, quanto profissionais, pesquisadores, então, é uma gestão que está realmente preocupada com essa conscientização, com fomentar o tema e, claro, mostrar para a população o trabalho do Porto de Santos também, que acontece aqui na nossa cidade e a gente precisa levar a nossa região para esse cenário econômico nacional com a importância que ela tem. É verdade. Obrigado. Obrigada.